Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui no cenário novo, eu tô num cantinho aqui da minha sala, como vocês estão vendo aqui na minha estante, e eu tô hoje pra aqui pra mostrar pra vocês o vídeo de favoritos de... Maio, abril e maio, gente, tô perdida no tempo, abril e maio, espero muito que vocês gostem, que tem bastante coisinha legal, coisinhas novas, coisinhas que eu tô muito empolgada, e primeiro, primeiro de tudo, gente, eu quero mostrar pra vocês, e parem tudo pra vocês olharem, olha esse casaquinho que lindo, gente, eu tô muito apaixonada, acho que de tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês, esse casaquinho, gente, porque eu tô mais apaixonada, ele é um... eu não sei que tecido que é esse, mas ele tem um pouquinho de lycra, ele não é uma jaqueta, ele é um casaquinho, assim, tipo, pra minha estação, e ele é, assim, tem esses detalhes, assim, de oncinho, até postei uma foto lá no Instagram, que eu tinha comprado, né, que eu não resisti, eu tava na Renner, e eu não resisti, gente, comprei esse casaquinho, porque ele é muito lindo, né? Eu paguei nele, gente, R$129,00, eu achei um pouquinho caro, porque ele não é tão quente, tá? Ele não é muito quente, ó, ele é muito fininho, como ele é, ó, tá vendo aqui embaixo como se tivesse um leve babadinho, então ele não é muito grosso, assim, aquela jaqueta grossa, assim, que vai te proteger do frio, é um casaquinho, assim, meio estação, então R$129,00, como tá no outono e inverno, né, então por isso que é meio carinho. Então, já que eu tô falando de outono e inverno, jeans, assim, de frio e tudo mais, eu vou mostrar pra vocês também uma coisa que eu tô mega apaixonada, olha aqui atrás, ó, que eu tô mega apaixonada, que é pra minha pota, Overking, Overking que fala, Overking, e ela é, assim, gente, super cano alto, tá um pouco acima do joelho, ela não vai até o meio da coxa, essa aqui, ela vai um pouquinho só acima do joelho, vou postar uma fotinha, tem uma fotinha que eu postei também lá no Instagram, vou colocar aqui pra vocês verem, gente, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é gramulosa, e ela é da Ramarim, olha que detalhe incrível, gente, dessa corrente aqui atrás, ela é muito linda, e ela tem um salto bem confortável, é grossinho, sabe, não é um salto que cansa, ela é, assim, bico fino, mas não é tão fino, não aperta tanto os pés, apesar que no primeiro dia que eu usei ela, gente, eu sofri um pouquinho, eu sofri um pouquinho, assim, porque tava apertando um pouco, eu tava usando uma meia grossa, então ela apertou um pouquinho o meu pé, mas, gente, ela já tá sendo a minha bota preferida pro inverno. E uma outra botinha também que tá, assim, desde o ano passado, que foi uma febre, que eu quis muito comprar também, foi essa botinha aqui, essas botinhas, não sei dizer o nome dessa botinha exatamente, eu não tô lembrada agora, mas ela é uma botinha, gente, muito, muito usável, pode ser durante o dia, pra trabalhar, eu gosto muito de usar, eu uso branco, né, então eu acho que fica legal com esse tipo de marrom, que é um marrom bem escuro, um marrom bem fechado, e ela tem esse detalhe aqui de xadrez, então eu acho que é tipo, dá um charme, mas eu posso também usar ela assim, ó, e eu comprei ela o ano passado, gente, e ela tá novinha ainda, porque não é todo, só no dia que eu uso, mas é uma botinha também pra mim, assim, super favorita, assim, e eu já usei ela uns dias aí atrás, e ela vai voltar a ser minha favorita, com certeza, então eu quis mostrar aqui, porque como agora tá ficando meio friozinho, meio fresquinho, fresquinho, eu tô usando ela também, pouca parte de cabelo, que só tem só duas coisas minhas que eu tô gostando, que tá dando certo pro meu cabelo, que eu primeiro vou mostrar essa máscara aqui da Silicon Mix, essa máscara aqui é a Silicon Mix de bambu, e, gente, essa, é, nossa, cheio de cabelo, é, impressionante, gente, como essa máscara, ela hidrata, de como ela deixa o meu cabelo assim, gente, é muito sedoso, as pontas super hidratadas, eu cortei, como eu fiz um vídeo falando sobre o corte de cabelo da minha filha, né, já postei, não sei se vocês viram, tá aqui no canal, e eu falei um pouco sobre o meu corte, o corte da minha filha, que foi, tipo, super radical, que tá aqui o cabelo dela, né, mas eu super recomendo, eu gosto muito dela, ela desembaraça pro cabelo, assim, uma facilidade tão grande, e agora um creme pra pentear, que eu tô usando, já faz um, já faz um, já faz um mês, e pouquinho, meu marido também usa, a gente meio que divide, que é o Garnier Frutis Nutrição Vitaminada, que essa daqui é com concentrado de vitamina B6, para cabelos secos e muito secos, bom, eu só uso aqui, né, pra pentear, só uso aqui, eu nem passo aqui, eu só passo aqui, essa parte aqui do cabelo, porque meu cabelo agora, não sei, tá querendo ficar oleoso, não sei o que tá acontecendo, acho que vai trocar de remédio, que eu parei de tomar remédio, aí tá um belê, assim, sabe? Bom, então de cabelo é isso, não tem muita coisa, assim, pra mostrar pra vocês, agora vamos pra parte de corpo, corpo que eu tô usando, gente, que eu tô amando, que eu comprei recentemente, eu até já fiz uma resenha também lá no blog, então confiram lá, vale a pena, é um post, uma resenha sobre esse produtinho aqui, maravilhoso da Mary Kay, que é um esfoliante corporal, eu sempre falo aqui pra vocês de cuidados com a pele, tanto do rosto quanto do corpo, e eu falo que cuidados com a pele, do rosto, esfoliação, é importante de uma, duas vezes por semana, a gente com o corpo é a mesma coisa, o corpo precisa dessa limpeza um pouquinho mais forte, sabe? Só que o sabonete não tira tudo, assim, as células mortas, as impurezas, então a gente precisa de um esfoliante, né, um pouquinho potente aí, pra deixar a pele belezinha, deixar a pele muito tratada, cheirosa, que é esse daqui, é o Saring Body, que é um peeling creme da Mary Kay, gente, é maravilhoso, ele é bem grossinho, ele parece uma areinha mesmo, e é muito cheiroso, e dura muito, tipo, ele rende, que é uma coisa absurda, que é esse daqui, ó, então tem resenha dele lá no blog, então se você ainda não viu, por favor, confere lá no blog, gente, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, das coisas que eu já fiz resenha, eu vou deixar o link aqui, que fica mais fácil pra vocês acharem. Uma coisa que eu voltei a usar com tudo, porque assim, gente, no verão eu não gosto de usar muito perfume, eu não sei, eu não consigo usar muito perfume, eu jogo só na roupa, quando é assim, quando é no verão, aí no inverno eu jogo tanto perfume na roupa, quanto no corpo, pescoço, aqui atrás, barriga, eu passo em tudo. Aí eu comecei a usar com tudo agora de novo perfume, né, porque agora eu consigo ficar mais com perfume, porque os meus perfumes são doces, são perfumes um pouquinho enjoativos, então eu consigo usar mesmo assim no corpo, só não tô no inverno. E aí eu voltei a usar esse daqui, que eu tinha um tempinho que eu não tava usando ele, que eu tava usando muito o Lile Essence da Boticário, esse daqui é o Glamour Black Secrets da Boticário também, que tem essa redinha preta, tem um que não tem essa redinha, e ele é muito cheiroso, ele é docinho, ele é maravilhoso. Outra coisa de corpo também, gente, que eu amo demais, é um creme que eu nunca vou mais abandonar, que foi uma indicação de uma cliente minha lá no meu trabalho, e ela me indicou esse creme também, já tem resenha, eu vou deixar também a resenha dele aqui abaixo pra vocês, que é o creme para os pés, gente, para pés extremamente ressecados, que era o meu caso, agora o meu pé não é mais ressecado. Eu comprei esse aqui, ele é da The Body Shop, gente, vocês têm que experimentar, se vocês têm os pés secados, secos, precisam de um pouco mais de hidratação, experimente esse creme, gente, vocês não vão se arrepender. Vamos para a parte de... de... de rosto? Então vamos pelo demaquilante, eu ia começar pelo demaquilante, hum, é, vamos... então vamos começar por maquiagem, acho que é melhor, né, porque depois eu passo para produtos de pele, acho que faz mais sentido. Gente, duas bases que eu tô usando muito, nesses dois últimos, mas eu usei demais, ó, que apareceu ali, Dutty, vem aqui, Dutty, a gente não quer, ele só quer ficar assim, só pelos cantos, né, Dutty, não tava muito a fim de aparecer. Então, ó, essas duas bases, gente, eu usei demais nesses dois últimos meses, mesmo no verão, eu consegui usar, porque são bases sequinhas, bases que não fica craquelando, que não fica derretendo, e agora no inverno, então, imagina, né, se no verão deu certo, no inverno vai ser uma maravilha, que é a Dream Liquid Mousse 2.5, que é a médio, essa daqui, e a da Mary Kay, que é a Beige 4, então eu misturo as duas, porque essa daqui é um pouquinho mais escuro para a minha pele, tô até com elas agora, ó, ai, dá um efeito super natural, gente, e elas ficam muito, muito, muito sequinhas na pele. Corretivo, meu corretivo, gente, favorito, já faz aí uns, dou uns três vídeos de favoritos que eu faço para vocês, e que eu mostro esse corretivo, que é o líquido, claro, os hépteis da Tracta, tá até sumindo as letrinhas já, ó, nem tem mais letrinha aqui, de tanto que eu uso, que eu pego ele no dia a dia, e ele é um corretivo maravilhoso, gente, eu também tô usando ele agora, porque além de ele corrigir as olheiras, ele dá um efeito, esse iluminado maravilhoso no rosto. Bom, de máscara de cílios, também que eu tenho usado muito nesses dois últimos meses, é da Dylos, essa longa e curvada, que é dessa embalagem aqui, rosa e azul, e, gente, eu tô amando essa máscara de cílios, eu tô usando também ela agora, e ela deixa, assim, os cílios em pézinho o dia todo. Blush, meu blush também que eu tô amando, é nesses últimos dois meses aí, que eu tenho ele, gente, ele é maravilhoso, e eu tô usando muito agora esse tom, agora no outono e inverno, que é um pêssego com fundo mais amarronzado, ele não é tanto pro rosa, ele é sem brilho, então, gente, ele é perfeito, tanto pro inverno, tanto pro outono e inverno, pro verão, ele fica muito bom, é a cor 08 da Vult, e a Vult mudou a embalagem dos blushes, gente, eu amei, é a cor 08. A linha de make tem dois batons também, gente, que eu uso demais, uma eu tô com ele, e o outro, gente, olha o estado do batom, tá acabando, eu vou ter que comprar, esse daqui, gente, eu falo que é um nude perfeito, porque ele não é nem totalmente nude, também não é totalmente rosa, ele é um nude perfeito, eu falo que esse sim é um nude perfeito, gente, então eu vou fazer suar aqui pra vocês, olha, gente, fala se não é um nude perfeito, aqui ele tá mais puxado pro rosa, por causa da luz, mas ele é um pouquinho mais claro que isso, gente, ele é muito lindo, não, então eu pensei, o gato, gente, ele tá passando por debaixo do tripé, como é que você conseguiu passar debaixo do tripé, porque ele tá tão gordo, tá tão gordo, tá tão gordo, né, e o soft matte lip cream da NYX, que é esse que eu tô usando, gente, que ele é maravilhoso, e ele é aquele gloss que você passa e fica mate e fica super sequinho e nem parece que você tá com batom, e porque tem alguns batons mate que você passa e começa a craquelar e começa a descascar e é um horror, aí você tem que ficar retocando, esse aqui não, gente, se deixar ele fica o dia inteiro na tua boca e ele não craquela, e é a cor São Paulo, eu vou colocar do lado do outro batom pra vocês verem que é um pouco diferente, mas é um pouco mais escuro, lógico, olha que lindo, bom, agora vamos para cuidados de rosto, ai, tem uma paletinha de sombras pra mostrar pra vocês, essa paletinha aqui, gente, ela tá comigo já há um tempo, mas tem épocas assim que eu uso ela demais, demais, e as minhas últimas make eu sempre tô fazendo com ela, porque ela me salva assim, muito, quando eu tomei sem ideia, e eu gosto mais de maquiagem neutras, né, essa maquiagem aqui que eu tô fazendo, ó, em breve vai estar pra vocês aqui no canal, ó, é de 88 cores, mate, mate, não acho não, porque tem umas com brilho, 88 cores neutras, bom, cuidados com a pele, é o demaquilante, né, gente, que não podia deixar de falar nele, porque ele é maravilhoso, é o da Neutrogena, que graças a Deus veio pro Brasil há pouco tempo aí, já tá fazendo muito sucesso aqui, e ele é maravilhoso, gente, eu fico impressionada com, esse demaquilante que eu tô, esse delineador que eu tô usando, é um delineador muito difícil de tirar, então, mas com esse demaquilante, gente, é impressionante de como sai fácil. Outro também, da Neutrogena que eu tô usando, gente, que eu acho que eu nunca usei, eu não sei porquê que eu nunca usei esse tônico, porque assim, eu sempre tô provando outras coisas, eu faço assim, ah, vou comprar, aí eu comprava outro, aí eu tive a oportunidade de comprar, o meu tinha acabado da Mary Kay, que eu tava amando, e aí agora eu comecei a usar o da Neutrogena, gente, maravilhoso, que é o tônico sem álcool, né, pra minha pele não é indicado tônico com álcool, só pras peles extremamente oleosas, que é o famoso tônico adstringente, aí ele é indicado pra essas peles, mas pra minha pele tá sendo perfeito, com o tônico sem álcool, ele é um tônico mais calmante, ele ajuda a equilibrar o pH da pele, e ajuda a complementar a limpeza, após você lavar o rosto. Bom, fio de solar que eu tô usando, eu fiz um post também lá no blog, contando mais sobre esse fio de solar aqui da Aticus, que é o FPS40, esse daqui é pra peles oleosas ou acneicas, então, pra mim que eu tenho a pele meio que normal, eu não senti, assim, diferença desse fio de solar, porque é uma pele muito oleosa, pra mim, deu super certo, então, eu tô amando, gente, esse fio de solar, porque ele é muito resistente ao suor, ele é muito resistente à água, eu levei ele pra minhas duas viagens que eu fiz, eu mostrei pro Nordeste, fui pro Rio de Janeiro, lugares muito quentes, gente, é uma coisa, assim, impressionante, de como ele protege, de como ele segura na pele. E o meu hidratante, gente, que já tá comigo há mais de um ano, então, eu também não largo esse hidratante da Mary Kay, que é o hidratante redutor de linhas de expressões, eu, vendo lá no meu trabalho, pras minhas clientes, eu indico, e elas amam, todo mundo que usa, ama, minha mãe tem, usa também, ama demais, e ele é um hidratante, assim, leve, ele é um hidratante, sabe, que não pesa no seu rosto, mas você sente, assim, a sua pele mega hidratada, não deixa a pele oleosa. Agora, eu vou mostrar uma coisa diferente pra vocês, acho que eu nunca mostrei aqui, mas é um produto que eu sempre uso, né, junto com a minha escovação, né, nos meus dentes e tal, que eu acho muito importante, e eu vou indicar isso aqui pra vocês, porque eu achei ele uma delícia de fazer, porque eu tinha um outro que eu achava horrível o gosto, e a boca ficava ardendo, que é o Listerine, eu acho que todo mundo conhece o Listerine, né, gente, e esse daqui, eu acho que ele é o novo sabor, tá aqui, o novo sabor, ele é de, de menta verde, e ele não é aquela menta, assim, ai meu Deus, hoje não vou aguentar ficar com esse negócio na boca, ele é muito gostoso, e ele mata os germes, que causam mal, ah, então eu vou falar com a bateria, e a gente divide, eu uso um dia sim, um dia não, eu não uso todo dia, mas eu acho que pra complementar a escovação, gente, eu acho o máximo, e pra quem não usa aparelho que nem eu, que em breve eu vou tirar, se Deus quiser, ele, gente, tá complementando muito bem, ele não tem álcool, porque falam que, é, essas coisas com álcool, faz super mal pra gengiva, ele não é forte, deixa um gostinho na boca, super gostoso, assim, bem refrescante, então pra quem gosta de fazer, esses, esses enxagos, assim, o caso eu acho bem legal usar esse, porque ele não é tão agressivo, bom, ah, e tem mais um também, de pele também, que eu esqueci de mostrar pra vocês, de cuidados com a pele, que é esse aqui da Mary Kay, também, que eu não podia deixar de mostrar pra vocês, ó, ele tá até aqui já, gente, mas eu tenho ele já há um ano comigo, onde ele tá, eu uso ele toda noite, que é um gelzinho, né, uma solução noturna da Mary Kay, que ele tem várias vitaminas, e que ajuda a reparar a pele durante a noite, agora, de unha, que eu vou mostrar pra vocês, gente, é esse removedor de esmalte, que eu acho que todo mundo já conhece esse tipo de removedor, que é um removedor com esponjinha, gente, que eles não poderiam ter inventado coisa melhor pra gente, que a gente sempre gosta de estar com as unhas pintadas, então você vira o dedo aqui, você gira, você já tira o esmalte, uma um passe de mágica, assim, absurdo, e tem dois acessórios pra mostrar pra vocês, que são acessórios que eu já tenho há algum tempo, mas que são os meus favoritos, que é esse colar aqui lindo, que eu já apareci com ele em vários vídeos aqui pra vocês, que é esse daqui de oncinha, que ele é muito lindo, e dá pra regular, dá pra deixar ele mais, um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais coladinho no pescoço, e essa correntinha, essa correntinha, essa é a pulseira de oncinha, gente, que eu também já tenho ela, acho que uns dois anos, sei lá, mas gente, eu amo essa pulseira, pra onde eu vou com essa pulseira, a pessoa fala, nossa, que pulseira linda, onde você compra essa pulseira, talalá, gente, ela é maravilhosa, olha, eu já fiz vários vídeos pra vocês também usando ela, e ela é muito linda, muito linda mesmo, eu vou mostrar pra vocês, o meu aplicativo de celular, gente, que eu estou amando, e que eu estou usando muito, né, sem tirar o Instagram, lá, lá, que vocês já sabem, que é o meu aplicativo, assim, rede social preferido, sem contar também com o InstaSize, que é aquele de deixar foto do tamanho, certinho, pro Instagram, e é esse calendário aqui, gente, ó, é o meu calendário, o nome do, do aplicativo, tá, e é um, acho que eu já comentei com vocês sobre esse aplicativo, e ele é um aplicativo feito pra mulher, né, o calendário pra mulher, por quê? Porque aqui você marca, gente, tipo, tudo que você está sentindo, que nem aqui, aqui tem esse calendário todo especial, essas partes vermelhinhas aqui, são dos dias, tipo, os dias que eu fiquei nos dias, e ele te avisa, o seu ciclo durou tanto, quanto, você pode adicionar uma nota em cima do dia, falando o que você sentiu, sintomas, como está o seu humor, dá pra você fazer teste de ovulação, peso, temperatura, o fluxo, se o fluxo está muito, está muito, se o fluxo está, está pouco, então você coloca o que você sentiu naquela, naquele mês, naquele período de cada mês, então você depois pode comparar, aquele mês eu senti tanto, e tal, e ele fica registrado o dia que desceu, e o dia que parou, como é que ele é? Ele é assim, ó, esse aqui, ó, meu calendário, e um outro também, gente, que eu uso muito, é o do Itaú, né, que é o do banco, que eu pago conta, que eu faço transferência, que eu faço tudo, só não dá pra sacar dinheiro ainda, né, eles têm que agora, é, inventar alguma coisa pra sacar dinheiro pelo celular, porque aí vai ser perfeito, e ninguém vai mais precisar ir no banco, vai ser ótimo, bom, meus amores, não esqueci nada, bom, eu acho que é isso, espero muito que vocês tenham gostado, desculpa se o vídeo ficou muito longo, é que, gente, vídeo favorito, a gente se empolga, a gente quer falar sobre o produto, sobre não sei o que, e quer contar história, então, desculpa se o vídeo ficou muito longo, espero muito que vocês tenham gostado, qualquer dúvida referente, a esses produtos aqui, é só me deixar aqui abaixo, tá, ou no blog, ou no YouTube, eu respondo todo mundo, e todos os produtos que tem resenha, eu vou deixar linkado aqui embaixo, vou deixar linkado também lá no blog, eu espero que vocês aproveitem as dicas, então é isso, se você gostou, clique em gostei pra mim, se inscrevam no canal, tá, pra vocês ficarem ligadinhas, sempre nos vídeos, né, como vocês vão saber quando eu postei vídeo, então, se inscreve, vocês vão receber tudo isso em primeira mão, muito obrigada por assistir, até o próximo, tchau, tchau,